Oi meninas, hoje nós vamos fazer um piquenique e eu vou preparar algumas gostosuras para levar para as minhas filhinhas vamos ao parque, nos divertir e brincar de montão então pensei em fazer um bolinho, vou fazer um bolinho de leite ninho bem gostoso por isso já separei dois ovinhos, uma xícara bem grandona de leite ninho temos manteiguinha, temos o leitinho e vamos começar porque é muito facinho então tem uma medida aqui neste copinho de 3 xícaras de farinha de trigo e a minha farinha hoje está sem fermento, vamos colocar o fermento depois que eu bater bastante então vou colocar a nossa xícara bem grandona de leite ninho, que é uma delícia vou colocar também uma colher bem grandona na nossa manteiguinha, que é muito gostosa a manteiguinha está bem cheirinha, muito boa, comprei no mercadinho então vou pegar uma colher aqui, prontinha, a gente pega assim, deixar derreter é bem melhor deixei fora da geladeira, então vamos colocar aqui, pronto e depois da manteiguinha vem os ovinhos, então vamos acrescentar dois ovinhos na nossa receita vamos pegar um e dois, prontinho, logo já podemos colocar aqui bem gostoso o nosso leitinho vou acrescentar um ingrediente especial, que vocês podem ou não acrescentar, tá bom? é uma pitadinha de leite condensado, bem pouquinho, o que vai dar mais ou menos umas meia xícara este bolinho eu vou bater com o fuê, então vamos mexer a mão, então vamos mexer um pouquinho mexemos bem bastante assim, para deixar bem uniforme e depois que a gente mexer por um tempinho, já podemos acrescentar o nosso fermento e depois de mexer a nossa massa bem, nós vamos acrescentar o nosso fermento então, ó, de fermento vai uma colherinha de sobremesa assim, ó, deste jeitinho prontinho agora, vamos misturar mais um pouquinho eu já deixei minha forminha untada com um pouquinho de farinha então, ó, bolinho de hoje, receitinha bem gostosa, feita à mão, sem batedeira e fica muito gostoso fazer assim um bolinho sem batedeira o que precisamos é ter paciência e um pouquinho de força para misturar bastante o bolinho porque o bolinho é assim, ó, quanto mais bater, melhor fica e mais macio dica da vovó, hein? então, ó, bolinho é o estilo da vovó batemos, batemos, batemos bastante fica em torno de uns 10 minutinhos se tiver um pouquinho mais de paciência, 15 minutinhos batendo, batendo, batendo bem mas se não quiser, receitinha super, pode fazer na batedeira, ó olha que bolinho mais lindo e agora é só colocar o nosso bolinho aqui, ó, na forminha vou deixar ele se acomodando assim, depois a gente rapa tudinho vamos aproveitar cada pouquinho dessa massinha, né? ó, ela vai crescer bastante porque colocamos o nosso fermento e essa massa de leite ninho é muito gostosa eu coloco o leite condensado para dar um toquezinho especial ó, fica muito gostoso vocês tentem aí essa receita e me contem se vocês gostaram ó, estou fazendo um bolinho mais simples, mas muito gostoso, tá bom? então aqui, eu gosto de dar uma bastidinha para vocês verem, ó, como assenta melhor este bolinho vai lá para o forno 35, 45 minutinhos e já já está pronto e aqui está o nosso bolinho forninho quente vai ficar aqui por 35, 45 minutinhos o nosso bolinho foi para o forno e agora eu vou fazer um suquinho bem gostoso como está muito quente, vou fazer uma limonada então peguei esse limão bem grandão aqui vamos cortar ao meio pronto e vamos espremer esse limão com um pouquinho de açúcar e deixar gelando depois aqui na nossa garrafinha para na geladeira para quando a gente for levar e bem geladinho e gostoso e aqui está a nossa aguinha os nossos limãozinhos aqui cortadinhos vou pegar um e vamos com um pouquinho de força e espremendo bem ai nossa, esse limãozinho ele está bem difícil de espremer mas eu espero que dê uma limonada bem gostosa prontinho acho que este já foi agora vamos tentar o próximo bem assim e eu adoro limonada principalmente quando o tempo está bem quentinho eu acho que agora tiramos todo o suquinho do limão agora vamos colocar um pouquinho de açúcar para deixar mais docinho e gostoso e quando a gente faz limonada assim tem que colocar bastante açuquinha porque limão é bem azedinho mas quando coloca açuquinha fica o melhor açuquinha de todos e eu adoro e vocês meninos me contem qual o melhor açuquinha que vocês acham qual a fruta hum, deixa eu ver hum, está muito gostoso mais gostoso vocês acham que faz o melhor suquinho para o verão porque ó cada época do ano tem um suquinho mais gostoso do que o outro no verão é a limonada com certeza no inverno as meninas já gostam mais de um suquinho de melancia de morango e ai vai indo por ai carambola a gente gosta sempre e fica muito gostoso carambola com limão também ó sobrou um pouquinho então depois eu preparo um lanchinho para minha filhinha antes de sair então ó como eu disse para vocês nossa limonada vai ficar na geladeira para conservar ó bem geladinha até a hora do piquenique agora eu vou preparar aqueles sanduíches que todo mundo adora então eu dei preferência hoje para o pãozinho integral e vou colocar um pouquinho de mussarela bem gostosa eu tenho ali uma vasilhinha térmica que vai conservar bem porque a gente tem que prestar muito atenção quando vai fazer sanduíches com coisas que estragam no calor né para quando for fazer o piquenique então a gente não pode levar nada porque é sol é quente então se você tiver uma vasilhinha térmica é muito importante então eu coloquei aqui ó a nossa fatia foram duas fatias e vou fazer mini sanduíches porque fica muito mais fácil então vou cortar assim e eu gosto de fazer um corte bem bonitinho para ficar mais chamativo já que né estamos no piquenique e depois que a gente corta assim se vocês quiserem podem deixar desse jeitinho olha só como ficou bem encheado mas como eu disse para vocês queremos fazer mini para continuar neste mesmo formato eu corto assim tá vendo então todos vão ter o formato de triângulo o que vai deixar os sanduíches mais bonitos ó cortamos aqui temos este ó então vamos tendo triangulozinhos bem aqui ó e a gente pode colocar na vasilhinha térmica então é muito importante essa dica que eu falei para vocês essa vasilhinha ela conserva tudo ó porque ela tem essa borrachinha bem aqui então vamos começar a colocar os sanduíches aqui e eu tenho uma outra maior também então ó temos aqui eu acho que ainda cabe mais alguns pedacinhos vou deixar aqui porque precisamos fazer mais então escolhi pãozinho integral para ter um pouquinho mais de coisas saudáveis porque vocês vão ver o tanto de coisinhas que eu separei para as meninas separei chips e balinhas porque é dia de diversão então no dia de diversão todo mundo pode comer de tudo então cortamos ao meio de novo e cortamos aqui para fazer os outros triangulozinhos ó deste jeitinho então vou colocar aqui ó tá vendo eu acho que cabe só mais este pedacinho mas eu vou deixar tudo aqui dentro porque depois eu vou dividir em uma outra vasilhinha que eu tenho também deixa eu colocar aqui pronto só vai sobrar dois pedacinhos vou usar de lanchinho que é uma melhor ideia né olha aqui então temos uma gotilhinha lotada de sanduíches esse aqui eu vou deixar para o lanchinho da minha filhinha que está com muita fominha ela saiu com a vovó então tenho certeza que na hora que chegar ela vai querer lanchar antes da gente ir para o piquenique então este aqui já fica na geladeira também e o que temos aqui vem agora uma caixinha de donuts que eu gosto de usar sempre para poder levar biscoitinhos ela é muito boa para conservar donuts então eu tenho aqui vários donuts gostosos de Nutella que eu faço sempre então vamos colocando eles aqui e vamos alinhando assim tem o favorito da bricilinha temos também com leitininho e temos esses outros com chocolate vamos levar mais biscoitinhos também então aqui ó peguei meu potinho de biscoito e vou levar esses biscoitinhos de goiabinha que são muito gostosos e são biscoitinhos da vovó esse daqui então o objetivo aqui ó é encher toda essa caixinha com muitos muitos biscoitinhos então eu escolhi esses dois tipos de biscoitinhos bem gostosos e eu acho que já está ótimo de biscoitinhos então podemos fechar nossa caixinha de donuts que vai também né donuts e biscoitinhos gostosos que vai também na nossa cestinha de piquenique e agora vocês estão percebendo né que estou levando bastante coisinhas gostosas tenho também essa marmitinha térmica aqui e é muito gostosa porque a palha italiana estava na geladeira então separei um pouquinho para poder levar aqui então vai a italiana bem gostosa dentro da nossa marmitinha térmica separei alguns pedacinhos porque já vou levar muitas coisinhas então são essas coisinhas temos também aqui ó os caquinhos vou levar esses marshmallows bem gostosos olha aqui ó estou vendo muito delícia vou levar também chiquezinho temos doritos que as meninas adoram fandangos também e vou levar cheetos a nossa nutella é claro que vai juntinho então ó já está na hora de pegar a cestinha e colocar todas as coisinhas lá dentro e vamos pegar também o nosso bolo de leitinho aqui no forno o bolinho ficou pronto e eu vou desenformar ele aqui na nossa tábua de corte porque o bolinho já vai ser todo cortadinho e colocar nessa vasilhinha aqui ó que é uma lancheirinha das meninas que eu gosto de usar para o piquenique também e aí a gente já vai deixar tudo cortadinho então ó olha que bolinho mais lindinho vou cortar os pedacinhos porque fica muito mais fácil na hora de servir para as meninas ó então dá um pedacinho dois e vamos girar aqui para ficar mais fácil e três quatro cinco seis olha como o bolinho rende sete oito pedacinhos pronto temos aqui todos os pedacinhos cortadinhos depois de cortadinhos é hora de colocar aqui a nossa vasilhinha então vamos colocar aqui quatro pedacinhos do ladinho de cá e vamos colocar mais quatro pedacinhos do ladinho de cá e agora foi nove pedacinhos e eu contei oito porque já tinha contado um a mais então prontinho temos o bolinho de leite ninho aqui antes disso eu vou pegar um pouquinho de leite ninho e vou colocar por cima vai ficar bem gostoso olha só minha amiga que tal que girinho gostoso agora vamos montar nossa cestinha de piquenique e a nossa cestinha favorita de piquenique está aqui agora o que eu duvido é que vai caber todas as coisinhas aqui mas vamos tentar né eu sempre acabo fazendo muitas coisas então aqui vai nossa caixinha de donuts aqui vai o nosso sanduichinho pronto vou colocar aqui essa lancheirinha que a gente acabou de fazer com o bolinho do lado vou ver se cabe essa de palita de a em pézinha não cabe vai ter que ser deitadinha aqui agora nós temos aqui alguns pacotinhos de bala isso para vocês eu acho que eu vou uma caixinha para eles vir aqui porque em pé eu preciso que vão os sucos então eles não podem deitar agora as outras coisinhas podem então tem esse suco e tem esse suquinho de laranja bem aqui deixa eu tirar aqui pra gente ficar em pé ocupar menos espaço pronto o suquinho de laranja e agora o marshmallow vem aqui do lado porque esses saquinhos podem dobrar não tem problema somente os saquinhos de chips também vamos arrumar o cantinho pra eles do lado de cá e eu espero que caibam todos a nossa cestinha vai mais cheinha do que estávamos esperando como sempre eu sempre faço muita coisinha vamos arrumar um lugar pra este aqui e só falta a Nutella pra onde essa Nutella vai caber já está super lotadinho aqui eu coloco do ladinho de cá do ladinho de cá pra fechar um pouquinho depois ou aqui atrás não sei olha só aqui já não fecha então aqui atrás acho que tem um espacinho pra ela pronto e agora está mais do que lotada a nossa cestinha e a cestinha ficou assim cheinha agora eu vou servir um lanchinho pra minha filha e já já vamos para o nosso piquenique quem vai pro piquenique sou eu sou eu mamãe quero meu lanchinho mamãe sabia por isso separou pra você que cheirinho mais gostoso eu adoro brinquedo então mamãe fez esses sanduichinhos bem gostosos e mais o que mais o que limonada yummy limonada que cheirinha que eu estava eu e a vovó achamos o lugar perfeito para o piquenique que legal então já está tudo arrumadinho mamãe também já arrumou o sessinho de comidas gostosas yummy e agora vamos provar o sanduichinho gostoso hum que gostoso me dá um pouquinho ai eu adoro fazer o piquenique é muito legal mamãe mamãe também adora a gente vai se divertir de montão né sim 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 bom meninas se o videozinho acabou mais a diversão não porque amanhã tem vídeo novo aqui no canal então se você ainda não inscritou quer ver aqui embaixo e também deixe seu gostei todo mundo que faz parte da turminha deixa um gostei assim ó lá no alto amanhã a gente vê que eu vou poder comer beca de montão meca beijinho de coração tchau tchau